Trabalho e espírito de coletividade. Pai, empresário, defensor da agricultura familiar. João da Rural Vete tem uma bela história com Santos Dumont. Muitos sonhos realizados, muitos empregos gerados. E agora, um sonho ainda maior. Fazer Santos Dumont decolar para o futuro melhor. Muitos sonhos realizados, muitos empregos de coletividade. Se ele conseguir ganhar para a prefeita, vai ser um bom prefeito. Porque já tem 17 anos que eu estou lá com ele. Então, quer dizer que ele não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa boa, humilde, humilde, sincero. E corre atrás do que eles querem conseguir, entendeu? Eu acho que eles esforçam muito. Não é nada desonesto, não, porque eles trabalham muito. Vencedor. Porque assim como ele começou de baixo e venceu na vida, ele me ensina a fazer o mesmo todos os dias. Eu acho que o meu pai, ele representa para mim, acima de tudo, um orgulho, né? E não é um orgulho das coisas que ele conquistou. É um orgulho da pessoa que ele é. Porque eu acho que, independente de qualquer coisa, ele sempre foi para mim um exemplo de um ser humano, né? Ele é muito altruísta, empático. Eu acho que isso, para mim, é o maior orgulho que eu tenho é ser filho de uma pessoa assim tão humana quanto ele. Ah, para mim a palavra certa é amigo, porque sempre que eu preciso ele estar perto, sempre me ajudando, não só a mim, mas todo mundo que está em volta. Então, é até difícil de falar, mas o João, para mim, ele é um exemplo de pessoa, de marido. É um presente que Deus me deu. Tem 25 anos que eu sou casada com ele. Assim, até meio que eu ia ficar falando, né? Porque eu ia poder ficar falando, mas uma vida inteira e não descreveria o que ele é para mim. Acho que amor define. O Formosa é um paraíso. É muito gostoso estar presente aqui. O povo é receptivo. A paz é muito, assim. A gente tem, assim, aquele privilégio de estar distante das... Aqueles problemas de cidade, dia a dia, de... Aqui não chegou ainda, graças a Deus. É assim, é diferenciado. Aqui é um paraíso. A minha relação é de... Não é empregado com o patrão, é de amigo. Ligo para eles, quando não posso vir, ou eles me ligam, ou eu venho aqui e converso com ele. Tem diálogo. A gente pede, a gente não manda. A gente administra diferente. A gente traz ele para o nosso lado. A gente, claro que tem a prioridade que a gente precisa, a gente pede, nunca mandando a melhor relação de amigo e companheiro. Eu posso dizer assim que ele não tem nada de reclamar, né? Ele é bom. O tipo dele. Não tem nada de reclamar.